A gente muda, não é? Por mais que queiramos manter as lembranças de casa, de quem somos, a gente se transforma. Não em um dos estranhos, jamais poderíamos ser um deles, ainda que quiséssemos. Mas ainda assim, em alguém diferente de quem éramos. Hoje eu vim falar com vocês sobre Outlander, O Resgate no Mar, escrito pela Diana Galvador. Eu li esse livro em uma leitura conjunta, com a Lídia, com a Cris e com a Lívia, se eu não me engano. O Miquel leu antes de mim, mas ele não quis gravar o bate-papo, porque ele está saturado nessa história. Eu insisti, fiquei com esse livro, ó. Já era pra ter saído a resenha faz tempo. Mas enfim, quando eu vi que o Miquel não ia gravar, eu falei, deixa eu gravar então, porque não vou conseguir convencê-lo. Quando eu peguei esse livro, eu já estava um pouco mais animada, porque eu tinha gostado mais do 2, após o trauma do primeiro livro. Então já tinha me recuperado. E eu peguei o terceiro bem mais animada, e eu gostei bastante dessa leitura. Foi tão divertida quanto a segunda leitura. E pra quem viu no segundo livro, que a Claire, ela voltou presente, devido à guerra que teve no final do segundo livro. Então o Jamie obrigou a Claire a voltar, porque ela estava grávida dele. Então nesse livro aqui, a gente já tem outro salto de tempo, que é 20 anos depois, e a gente acompanha como que foi a vida da Claire. Ela nunca esqueceu ele. A gente sabe que o amor dela por ele é muito maior do que ela sentia pelo Frank. Enfim, aquele humor que transcende barreiras, que transcende tempo. É bem amor mesmo, que o qualquer um gostaria de viver. Inicialmente, a Claire volta, ela não quer retomar a vida com o Frank, mas o Frank, ele insiste, porque ele ama a Claire, ele se preocupa ainda mais quando descobre que ela está grávida, que é o maior sonho dele, já que ele não pode ter filhos. Então ele insiste pra retomar a vida com ela. Mesmo sabendo que a Claire o traiu, né, naquele intervalo de tempo, 2, 3 anos que eles ficaram afastados. Mas ele insistiu, e eles retomaram o casamento. Porém, o casamento deles nunca mais foi a mesma coisa. Porque a Claire não conseguiu esquecer o Jamie completamente. Ela não ficava falando dele pro Frank, mas o Frank sentia diariamente que o Jamie estava na mente, no coração dela, passando ano após ano. A Claire não conseguia esquecer. Também, depois que ela teve a filha, a Brianna, né, ela era o cuspe do Jamie, né, ruiva, muito parecida com ele. Então a Brianna era a lembrança diária do Jamie pra Claire. Nesse intervalo de tempo também, a gente acompanha a história do Jamie, o que aconteceu com ele no passado, né, 200 anos atrás. Depois da guerra que aconteceu, o Jamie foi preso, enfim, passou por vários percaus. Ele não esperava mais que a Claire voltasse, então ele seguiu com a vida dele. Preso. Teve um momento que ele quase se deparou com a morte várias vezes. Ele teve que reconstruir a vida dele. Passado 20 anos, acontece o contratempo e o Frank morre. E a Claire meio que se vê livre, então ela resolve voltar pro passado. Dessa vez, ela tá bem mais preparada, bem mais madura, depois de tudo que ela passou no primeiro e no segundo livro, né, que ela não estava preparada, não sabia onde ela tinha caído. Então agora ela já conhecia o território pra onde ela ia, então ela preparou até um vestido, procurou moedas, enfim, procurou recursos pra quando ela voltasse pro passado, ela não sofresse tudo que ela passou no primeiro livro, inicialmente, né. Então, de forma mais fácil, ela encontrou o Jamie, porém, ela corria o risco, né, tinha se passado 20 anos, e ela não sabia como que estava a vida dele. E quando ela encontra, até então, o Jamie está solteiro, não tá ligado a nenhuma mulher, e eles meio que retomam a vida dele pra, né, pra continuar a história de onde eu tinha parado há 20 anos atrás. Tem muitas cenas engraçadas, principalmente a cena do reencontro, que o Jamie literalmente desmaia. O Jamie está ainda mais engraçado nesse livro do que no segundo, já tinha me divertido bastante com ele no segundo livro, e nesse terceiro ele está ainda mais hilário. O que a Claire dissera, o Jamie tem de engraçado, de divertido. Isso que eu contei pra vocês superficialmente, tá, que tem muitos detalhes, né, nas entrelinhas desse início de história, acontece mais ou menos nas 200 primeiras páginas. Vocês têm um pouco de paciência, que até destrinchar um pouco da vida da Claire, do Jamie, até ela voltar pro passado, vai demorar, vai umas boas 200 e tantas páginas, tá? Quase mil páginas, a Diana não tem pressa de desenvolver a história. Eu também assisti a série, a terceira primeira temporada, tem algumas diferenças, mas são mínimas, não são extremas, eu ouvi dizer que a quarta temporada próxima vai ter bastante diferenças, vou assistir ainda pra poder gravar a resenha do quarto livro. Vamos reaver personagens, tá, que tinham sumido, tido algum fim nos outros livros posteriores, não vou falar qual que é, que vou deixar vocês na curiosidade, pra vocês terem que ler e descobrir quem que é. Eu gostei muito do crescimento pessoal da Claire, da protagonista, porque ela faz muitas burradas nos primeiros livros, já mencionei várias vezes aqui no canal, e nesse livro ela me impressionou, que ela está bem mais cautelosa, bem mais madura, pra lidar com as situações. Ela pensa antes de agir, que eu acho que é um ponto principal, principalmente quando você está num território desconhecido. Eu já li o quarto livro, não, e ela está, vamos dizer, maravilhosa. O subtítulo Resgate no Mar só vai ser desenvolvido e explicado bem mais pro final do livro. Quando a gente estava lendo no grupo, a gente ficava se questionando em que momento que entraria nesse tema, o resgate no mar, porque eles não tinham lidado, não tinham se deparado com o mar ainda, né. Mas sim, eles vão ter uma aventura em alto mar, e também isso diferencia dos outros livros. A gente acompanha o Jamie, os enjôos dele passando mal, também é claro que tem que cuidar dele. Enfim, são altas aventuras, talvez vocês passem algumas raivas com alguns personagens que vão reaparecer nessa história, com alguns desenrolares que a altura deu aqui pra vida dos personagens, tá. Vocês vão ficar, ué, mas se um personagem fez isso, por que que, né, ele aceitou isso, ele deixou a vida levar dessa forma. Se o livro não tivesse tantas tramas, tantos altos e baixos, tantos nervosos pra gente passar com os personagens, qual seria a graça, não é verdade? Pra quase mil páginas, se fosse um livro morno, a gente não conseguiria ler a história inteira. Ao contrário da segunda temporada da série, quando eu assisti a terceira, eu assisti tão rápido, a segunda temporada eu assisti com o Miquel, e gente, parecia que eu não acabava nunca, foi tão arrastado pra gente, e eu tava até com receio de ver, de assistir a adaptação da terceira, mas eu assisti tão rápido, eu assisti sozinha, o Miquel não quis, eu assisti tão rápido, foi tão gostoso, eu tava bem finalizando o livro, eu tava acompanhando os pontos que eram fiéis ou não ao livro, então nós vamos conhecer a filha da Claire, a Brianna, ela é uma moça com características físicas bem semelhantes, ao do Jamie, eu vou deixar aqui pra vocês conhecerem. A fotografia e o cenário da série, são visualmente tão lindos, e tem uma trilha sonora também tão maravilhosa, que infelizmente não dá pra colocar aí no YouTube, pra vocês irem, é um YouTube barra com de direitos autorais, mas acho que muita gente já conhece, quem não conhece tem disponível aqui, facinho pra quem for digitar aí no YouTube, eu acho linda a trilha sonora de abertura da série, pra quem lê o primeiro e o segundo livro, e tá com uma preguiça de pegar o terceiro, gente, pegue porque o terceiro está melhor ainda, algumas pessoas que eu acompanhei a opinião, vi que acharam o segundo mais arrastado que o primeiro, na minha opinião o segundo foi melhor que o primeiro, mas quem achou arrastado o segundo, o terceiro pra mim, deu um up comparado ao segundo, então vocês podem pegar sem medo, eu sei que o livro é grande, então, leia com calma, não precisa ter pressa, ainda mais porque a Diana gosta de descrever, ela gosta de contar em detalhes as situações, os lugares, pra gente poder sentir, eu já vou avisar que não é indicado pra todas as idades, porque tem várias cenas sensuais, principalmente entre a Claire e o Jamie, a Diana adora descrever isso, de alguma forma ou de outra, ela sempre dá um jeito de descrever essas cenas, mesmo que não seja entre o Jamie e a Claire, mas até num livro, ela usa cenas de livro pra poder descrever, ela tem que inserir isso nas histórias, senão não vale, então, fiquem atentos a isso, e claro que sempre os livros da autora também tem algumas cenas que podem provocar gatilho, esse aqui é um pouco mais tranquilo, mas principalmente o primeiro, vocês tomem cuidado, tem cenas muito fortes no final, mas sempre tem temas fortes que ela traz pra abordar, eu gosto também de uma coisa no livro, que como a Claire, inicialmente ela é enfermeira, depois ela se torna médica, ela se forma médica, a gente acompanha isso, então ela usa bastante dessa cultura medicinal, pra poder mostrar como que eles se viravam na época, há 200 anos atrás, em que você passava a história, 1.700 cacetada, e eu gosto, eu fiz até várias marcações, porque como eu sou formada na área da saúde, porque eu gosto de apoiar detalhes médicos, aplicados até na literatura, esse é um dos pontos que eu mais gosto da série de Outlandas, bobear eu gosto mais até do que da história, própria de história da Claire e do Jane, o romance deles não é um dos romances que eu mais admiro, tá, não sei porquê, mas não é um que me cativa, mas eu gosto muito da construção do livro, da história, e eu quero saber se vocês já leram, se vocês têm vontade de ler, eu sei que é grande, mas vão com calma, como eu falei agora há pouco, para ler, que vale muito a pena sim, e vou deixar o link de compras desse livro aqui, eu sei que ele não é um livro barato, mas de vez em quando ele entra em promoção, em torno de 40 e pouco, de vez em quando abaixa para menos de 40, eu divulgo lá pelo Instagram, e eu quero conversar com vocês aqui embaixo, o que vocês acharam, se vocês já viram a série, não leram o livro, mas já viram a série, e é isso aí, aguardo vocês para conversar aqui embaixo, e até o próximo vídeo. e aí, Obrigado.